Meu nome é Elenildo, sou presidente da Amado, das pessoas com deficiência em Macaíba, onde represento 13.300 deficientes de Macaíba. Meu candidato de deputado federal é Fernando Mineiro, porque ele vem em uma luta também muito grande com os trabalhadores rurais, com as pessoas com deficiência no Rio Grande do Norte. Eu conheço o Mineiro de muito tempo, o projeto que ele tem, representar a gente como deputado federal lá em Brasília, e trazer recursos e ajudar a Fátima como governadora do Rio Grande do Norte para nós melhorar cada vez mais e trabalhar também sobre a acessibilidade do nosso município e a nível de estado de Brasília. Eu peço as pessoas que votem Mineiro para deputado federal, é uma pessoa honesta, homem correto, limpo e tem um passado limpo na vida pública. Nessa hora é o momento de nós dar a mão e eleger Mineiro deputado federal. Vote 13.33. Mineiro, federal de responsa. Ela é outra das 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 o ano do Norteهم. ela é uma pessoa é uma pessoa que não desculpa, ela não desculpa, ela é uma pessoa que l⏩. a também o cheque, ela é uma pessoa queMo, nessa nossa pre Judith, ela é um emoji que tem no final de uma pergunta toda. Ela é uma pessoa que diagnostica, ela é uma pessoa que sobe que o mundo quer que ela tenha ou hyoi, Ela é de um objetivohinstil, ela é uma pessoa que ela precisa です Neston. Obrigado.